Eu quero saber o seguinte, diz que o Silvio Santos vai morrer esse ano, é isso? Mas já de cara é essa? Na voadora? É isso? Eu não sou coveiro, porra. Não, pera lá, porra. Não sei, não sei, eu me falo. O Silvio Santos vai viver muito. Vai viver muito? Não vai morrer esse ano. Esse ano não morre o Silvio Santos. Não, não sei, me falaram aqui, a Paulinha me falou. É, o arco. É, não, não. É essa? O que que vai ter de bomba? De bomba esse ano? Ok, ok. Três apresentadores muito famosos vão embora esse ano. Três apresentadores. Agora, pra onde? Três. Mas não tem o nome. Só não vou falar os nomes. Não pode dar o nome. Em off eu falo os nomes pra vocês. Não, fala pra eu anotar aqui. Não, não, não. Não pode falar. Não pode, agora não. Mas três apresentadores que vai parar o Brasil, sim. Vai esse ano. Leni, eu tenho uma curiosidade. Eu invisto muito. Você sabe quais ações vão subir ou não dá pra ver isso? Esse lado ainda não mexe. Mas futebol você sabe, né? Quem que vai ganhar a Libertadores se a gente vai apostar uma grana aqui? Até agora eu tô sentindo o Santos. Vai ser um tempo regulamentar, vai ter pênalti, vai ser muito sofrido. Só vejo que o Santos ganha. Só que o Santos ganha. É muito específico. Claro. Ele quer apostar pra ganhar dinheiro. Ele quer apostar pra ganhar dinheiro. Mas é o segundo do gol. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Palmeiras só vai ter o Mundial em 2023. É o campeão mundial de 2023. 2023? É o Palmeiras. Vou apostar. Deixa eu esperar. Pode apostar. Pera lá. E o Botafogo? Pera lá, pô. Pera lá, pera lá. Segunda divisão, sim. Se você quiser, você entra em contato com ela, que ela tem. Ela acertou muita coisa. A saída do Faustão foi uma. Marcos Mion também, hein? O Marcos Mion, eu não sabia do Marcos Mion, mas eu sei que o Faustão você acertou, que foi a previsão que você deu o ano passado. E você consegue ver quem que fica no lugar, não? Você teve alguma insight? Ainda não olhei, mas o Mion tá indo pra lá. Mas eu sinto mais o Mion pro lado de substituir o Luciano Huck. Que vai sair mesmo? Vai. Eu fiz a previsão que ele sairia e ia tentar pra presidente. E ele vai dar trabalho, viu? Sério? Luciano Huck vai. Vai, não, vai, não. Eu quero imaginar a nossa, ok? Sérgio Mouro. Pera lá. O Luciano Huck vai sair? Ele vai deixar o programa dele? Sim. E ele vai se candidatar a presidente. Ele vai se candidatar a presidente. E aliado dele eu vejo o Sérgio Mouro. Ah, boa, boa previsão. Faz sentido.